Olá secretárias, olá secretários, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Primeiramente, essa live de hoje é para a gente falar um pouco sobre as novidades do Secretariado do Brasil nesse 2021. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos os secretários e secretárias que participaram da Jornada Internacional do Secretariado, esse que foi o segundo ano, e que, graças a Deus, foi um sucesso, né? Foi um sucesso, o mesmo sucesso que a gente teve com relação ao ano passado. Nessa segunda Jornada Internacional do Secretariado, reunimos mais de dois mil profissionais e diferentes partes do Brasil e do mundo. E também eu gostaria de agradecer não só a vocês profissionais que participaram, mas também a todos os palestrantes que me ajudaram a criar esse evento. Também valorizando aí e agradecendo o sindicato das secretárias e secretárias do Paraná, a Finasec, que a gente não pode esquecer de estar mencionando, né? Ela sempre está apoiando a gente em todos os eventos e todas essas iniciativas internacionais de valorização aí à profissão. Eu não sei se vocês chegaram a assistir todas as palestras, né? Todas as lives. Eu ainda tô no tempo da palestra, gente. Meu Deus! Ainda tô no tempo da palestra. A palestra já passou, né? Isso foi a palestra, né? No caso, é o antes da pandemia. Por favor, já estamos chegando aí no novo normal. Ninguém dá mais palestra, gente. O povo dá lives, né? O povo dá lives. Então, vamos lá, né? Então, eu gostaria de agradecer a todo mundo que participou dessas lives e quem não participou, né? Os vídeos ainda estão lá no YouTube. Vão ficar lá ainda, eu acho que por uma semana. E aí vocês dão tempo de estar assistindo, né? De estar vendo. Foram trocados aí muitos insights importantes, não só do panorama brasileiro, mas também do panorama internacional. E falando de panorama internacional, né? Assim, pra quem acha que a profissão no Brasil ela é desvalorizada, né? Vocês podem assistir a live nos outros países pra vocês verem como é. Tem países, gente, que não tem nem o curso superior, tá certo? E no Brasil, nós não só temos o curso superior, mas a gente também tem instituições que nos defendem, órgãos que nos protegem. Então, assim, é aquela coisa. Em alguns outros países, muitas vezes a profissão ela é dispersa, não existe curso superior e também existem outras denominações. Muitas vezes a secretária ou o secretário não é nem chamado como deveria. Então, isso é mais uma coisa pra gente poder valorizar nossa profissão dentro do território nacional no Brasil e pra gente ver também que a nossa profissão ela tem ainda muito que crescer. Eu sei, ainda não está no nível de valorização que deveria estar, mas nós estamos apenas a um passo disso. Porque a partir do momento que nós temos cursos, então gente, aí nós temos o que? Que lutar pelos cursos que existem e pra que eles continuem existindo. Aí você vai dizer, mas Ercília, eu já terminei a universidade faz tempo. O que é que isso tem a ver comigo? Claro que tem a ver, porque no momento em que não existe mais cursos para aquelas profissões, não existe mais uma graduação para determinada profissão, significa que a profissão não vai formar novos profissionais, não formando novos profissionais, mas ela termina caindo em desuso e caindo em desuso, você também, profissional de secretariado que está aí já formado na profissão, pode estar se prejudicando nela, tá certo? Então, por isso que o Secretariado do Brasil chega mais uma vez para criar essas iniciativas de sinergia para que a gente possa se juntar, para que a gente possa nos unir, para que a gente possa nos melhorar todos os dias. E é esse o objetivo aqui do Secretariado do Brasil. E falando em novidade, né? Falando em novidade, para quem assistiu as lives já sabe, mas para quem não assistiu as lives, né? Dentro desse conteúdo da valorização da profissão, nós criamos a plataforma de formação continuada do Secretariado do Brasil. Aí você vai dizer, mas Cecília, o que é isso? O que é que tu inventou agora? Vamos lá. Então, a plataforma de educação continuada é o seguinte, lá dentro, de educação não, desculpe, vou me corrigir, a plataforma de formação continuada, lá dentro, vocês vão encontrar, assim, vários cursos de formação. Por quê? Para cobrir algumas vacunas que o mercado vem solicitando todas as vezes, né? Aí, nessa atualidade, nesse novo normal, nesse tempo aí de tantas mudanças. E também, para que o profissional que já está trabalhando, ele consiga estar fazendo aí uma reciclagem, né? Uma reciclagem, uma atualização e tá mantendo essa atualização, gente, porque tudo tá mudando num ritmo tão frenético. Essas tecnologias que chegam e meio assim a gente fica perdido, não dá tempo hoje nem de você pensar no que vai fazer. Tem que já pegar o bom de andar, porque senão fica de fora do mercado. Então, nesse sentido aí, a gente criou essas oportunidades. Então, lá dentro, o que é que vai ter? Vai ter várias coisas, né? Vai ter cursos de gestão de redes sociais, vai ter curso de metodologias ágeis, vai ter curso de, eu acho, de gestão, acho não, vai ter de gestão das rotinas secretariais. É que é tanto curso, gente, que a gente termina esquecendo. O curso de secretariado remoto que vocês tanto pediram, né? O curso de secretariado jurídico. A gente vai incluir outras áreas também das legislações, né? De hoje, que estão mudando também, né? A lei da proteção de dados também vai ter curso para isso. Mas assim, logo de início, né? Vão ser nove cursos. E a Beth Delia, por exemplo, ela tá fazendo, tá participando com a gente também, né? Da plataforma. Não só a Beth, mas tantos outros profissionais, né? Que participaram da jornada. O Rodrigo Abranches, a Janete Schofield, sabe? Tantos profissionais. Outros profissionais de universidades também, né? Que a Roseli vai participar também, entendeu? Então, assim, a gente tá agregando esse valor para que os profissionais de secretariado possam ter essa formação por outros profissionais profissionais gabaritados, profissionais pós-graduados, profissionais com doutorado, com mestrado. Então, assim, para entregar realmente o melhor para vocês, e o melhor disso tudo é que com o secretariado social, eu tentei organizar as coisas para que a gente conseguisse fazer isso com o mínimo possível, porque justamente, né? Os profissionais, eles precisam receber. E aí, o que é que acontece? Mas ao mesmo tempo, eu não queria que os profissionais de secretariado pagassem tanto. Então, a plataforma, plataforma tá na promoção, né? Da jornada promoção de lançamento por R$ 49,90. Esses R$ 49,90 por dia dá o valor de um cafezinho, gente, por dia. E aí, assim, além dos cursos que eu falei, vai ter também cursos relacionados com a questão da imagem, né? O marketing pessoal também, comportamento e empreendedorismo, porque não dá para falar de secretariado remoto, de assistência virtual, sem falar de empreendedorismo. É importante, gente, porque o empreendedorismo não é uma coisa só que a gente... que só para empreendedores, né? Agora mesmo, hoje eu dei aula sobre isso, por exemplo, e é aquela coisa, né? Muita gente acha que ser empreendedor é só você abrir empresa. Abrir empresa, ter empresa, e não é isso, gente. Ser empreendedor, a gente empreende todos os dias. Ser empreendedor é a capacidade também de se adaptar, né? De ser resiliente e se adaptar a novas situações, de avançar quando temos desafios, de superar esses desafios. Isso também é empreendedorismo. E na profissão de secretariado, né? A gente precisa ter esse perfil empreendedor também, né? Para se virar nos 30, né? Para ser esse multitasking que a gente é. Então, justamente por isso, a gente tem também essa parte toda aí de empreendedoria. Então, é isso, gente. Para quem quiser se inscrever na plataforma, a promoção, ela dura até amanhã e vai ficar por 24 meses nesse mesmo valor. Não vai ter reajuste, mas só para quem se inscrever até amanhã, tá certo? E assim, como eu sei que vocês já gostam e que vocês amam eventos e lives e tudo, vão ter muitas lives e conteúdos cursos exclusivos na plataforma, certo? Do secretariado do Brasil. Para quem quiser se inscrever que ainda não se inscreveu, o link ele vai estar na Bill, tá? É só ver lá e as formas de pagamento são várias, né? Tem cartão, tem boleto e tem o Pix também. Mas uma coisa que eu não poderia deixar de falar é que todos esses cursos, eles são certificados. Certificados pela Finasec, certificados pelo secretariado do Brasil também. Então, assim, é algo que você vai poder exibir. Não é que você vai fazer esses cursos só para você. É importante você colocar esses certificados em todas as redes sociais que você tem, né? Porque como a gente também vai dar esses cursos de como você gerir a imagem pessoal, suas imagens nas redes, a gente vai ensinar isso também para vocês. Então, esses certificados vocês exibam mesmo, coloquem. Por quê? Porque isso chama atenção de recrutadores para quem está querendo uma oportunidade melhor ou está querendo buscar aí, né? Um novo emprego, né? Ou se reinserir, né? No mercado, porque nessa pandemia muita gente acabou perdendo postos, né? O posto de trabalho, né? Então, assim, fazendo esses cursos, exibindo esses certificados, você vai conseguir... Ai, gente, eu acho que vocês estão ouvindo, né? Vocês devem estar ouvindo. Eles fizeram um ninho aqui. Eles são passarinhos que fizeram um ninho aqui. Eu moro... Eu estou morando em meio, assim, a natureza e passarinhos fizeram um ninho aqui. Eu nem sei como é que eu faço para tirar, porque está na minha cozinha. Eu acho que eu não vou tirar, não. E aí, parece uma escola de samba, né? De noite eles dormem, mas durante o dia o tempo todinho voando ali dentro. É um cano voando. Era só o que me faltava, né? Mas tá bom. Aí, então, voltando a falar dos certificados. Aliás, é importante para vocês exibirem esses certificados que vocês forem conseguir lá na plataforma. Por quê? Porque isso chama atenção aí dos recrutadores e chama atenção também do superior hierárquico. Por quê? Porque as pessoas pensam o seguinte, que é só um currículo. Não é só o currículo, não, gente. Esses certificados, eles vão dar um up no seu currículo, mas vai fazer também os recrutadores ou o seu superior hierárquico ver que você está avançando, que você está se melhorando, que você tem vontade de se melhorar. Isso mostra que você é uma pessoa que está sempre em crescimento. Além disso, muita gente diz, mas eu já trabalho, eu vou precisar, né? Aí, o que que acontece? Gente, empresa. O que que é uma empresa? Uma empresa é também um conjunto de pessoas que está ali trabalhando por um objetivo comum. Eu não tinha essa concepção, principalmente quando eu era estudante, porque, sou muito sincera, eu queria só mesmo ganhar meu dinheiro para tocar a minha vida, entendeu? Só que não é isso. Isso você jamais pode demonstrar a um recrutador. Por quê? Porque as empresas gostam que o funcionário vista mesmo a camisa, que ele esteja ali para crescer dentro da empresa. Que ele não esteja ali só para esquentar o banco e ir-se embora, entendeu? Eu sei porque quando a gente é estudante, a gente tem essa visão diferente, mas as coisas mudam, né? Eu também evoluo todos os dias. Isso eu aprendi com o tempo. E aí, assim, o que que acontece? Está todo mundo ali trabalhando por um objetivo comum. Então, no momento que você consegue fazer cursos, no momento que você consegue se desenvolver, significa que a empresa também está crescendo. E posso dizer hoje que eu estou do outro lado, né? Que os diretores de empresas, eles amam isso porque eles dizem, Veja, aquele funcionário ali, aquela secretária, aquele secretário ali não para. Nossa, quantos cursos ele faz. Olha, já aprendeu isso aqui, já aprendeu isso ali. Por exemplo, eu trabalhei numa empresa que a gente, quando aprendi um curso novo, a gente tinha que passar para todos os funcionários. Isso você também pode estar implantando aí na sua empresa. Quer dizer, isso é mágico, gente. Porque você, com um curso que você faz, você acaba impactando aí todo um ecossistema dentro da organização. Então, assim, realmente, não é só estar ali por estar. Não é só, tipo, é Silvia, vou me inscrever na plataforma só para pegar o certificado. Não, você tem que aprender de verdade. A gente também vai ensinar. Não é que, tipo, vamos jogar lá os cursos e abandonar você, a própria sorte, não. Então, assim, vai ter lá também, a gente vai criar um grupo exclusivo, né? Para quem está dentro da plataforma. Nesse grupo exclusivo, a gente vai estar sempre trocando, interagindo, né? E é isso que é o importante. Porque também a gente tem que ter essa sinergia de estarmos juntos para também a gente estar trocando, se melhorando e estar entendendo. E, às vezes, até resolvendo problemas dos outros profissionais no dia a dia. Porque eu acho que a network também é isso, né? Para a gente poder se ajudar. E, como eu sei, né? Que também vocês gostam muito de eventos, né? Logo, logo aí, gente. Logo, logo aí vai ter a semana de lives, né? A gente já está meio... já acabamos aí a segunda jornada internacional de secretariado. Mas teremos essa semana de lives que será tão incrível quanto. e, assim, vocês fiquem ligados aí, fiquem ligados aí nas redes sociais da gente que a gente vai ficar divulgando em todos os lugares. Eu agradeço a todos. Essa live hoje, assim, ela está sendo bem rapidinha, né? Mas a gente vai continuar aí se conectando e fazendo novas comunicações, né? Sinergia novas trocas. Tudo assim que eu venho aprendendo. Porque ensinar também é aprender. Eu aprendo todos os dias. Então, tudo que eu vou estar aprendendo, eu vou estar passando também para vocês aqui. E as coisas que eu sei também, né? Novas trocas. Mas lá na plataforma é que a gente vai ter essas trocas, assim, mais... Como é que eu posso dizer? Organizadinhas, né? Vocês vão conseguir ver quando vocês quiserem. As lives. Para quem ficou preocupada, né? E preocupado. Porque eu sei que tem secretário e secretária que trabalham até mais tarde. Que não conseguem acompanhar todos esses eventos. Então, gente. Toda live que acontecer dentro da plataforma, ela vai ficar gravada. E você vai ter a comodidade de ver, né? De assistir quando você quiser. Então, mesmo que a live acabe, a live vai ficar lá. E você vai ter condição de ver quando você quiser. Agora, claro, né? A interação é importante. Porque se é uma live e, de repente, tem um palestrante disponível. É o momento em que você vai ter condição de estar perguntando, né? Para ele. De estar interagindo com ele. E estar tirando as dúvidas ali mesmo. Mas, mesmo assim, se você assistir e tiver alguma dúvida, é só perguntar. Que aí a gente tira com o palestrante e depois a gente responde para você. Não tem problema nenhum. Tá certo? Então, gente. Mude o ecossistema da sua vida. Mude o ecossistema organizacional dentro da empresa que você trabalha. Se inscreva na plataforma de formação continuada do Secretariado do Brasil. A promoção só dura até amanhã. Custa menos do que um cafezinho. R$ 49,90 mensais. E você ainda vai estar aí com cheio, né? Cheio de certificados. A certificação Finasec e Secretariado do Brasil. Para você apresentar na sua empresa e colocar nas suas redes sociais. Por hoje é só. Eu mando um beijão aí para vocês, né? E um ótimo dia de trabalho. Tchau, tchau.